Tá beleza, então pessoal, deixa eu girar a minha cadeira novamente, ficar de frente que para o meu celular, porque mais um vídeo aqui no Estúdio Improviso, novamente eu vou gravar, é aquela história, meu pessoal, já estou gravando, como sempre, eu venho aqui no meu canal falando. Pessoal, é o seguinte, os últimos vídeos que eu postei aqui no canal, foi o vídeo do Mod Loader Crachando Parte 1 e Mod Loader Crachando Parte 2. Então o que acontece pessoal, na parte 1 do vídeo, eu mostrei para vocês aí, todos os procedimentos que eu fiz, para mostrar para vocês e provar que o Mod Loader Cracha assim, entendeu, o seu GTA Santos aí, tá. E é aquela história, na segunda parte, eu mostrei, ou seja, realizei todos os procedimentos que eu tinha que realizar, ou seja, instalei todos os arquivos da forma padrão em que a gente instala, tá. E mostrei para vocês que quando a gente instala os arquivos de forma aqui correta, tá, é lógico que o GTA Santos de vocês aí, corre menos riscos de crachar ou de travar. Então é aquela história pessoal, eu volto a falar para vocês, a instalação correta dos arquivos, entendeu, é uma garantia maior e uma certeza de que o GTA Santos de vocês não vai travar e nem crachar ou crachar, seja lá da forma que vocês aí quiserem entender. Agora, eu estou com um outro probleminha, tá, é, de um outro travamento, agora, este travamento pessoal, eu não sei, entendeu, falar para vocês aí, qual é a modificação que está causando isso. Eu já fiz um teste aí, em outras versões anteriores do SuperMod, então cheguei à conclusão que não é o SuperMod que está causando isso. Então o que eu fiz? Removi todos os arquivos, obviamente que do Mod Loader aí, removi, obviamente que, é, outras modificações que não são adicionadas dentro do Mod Loader. E com isso, né pessoal, eu instalei aqui, apenas umas modificações básicas, é, básicas aqui, que eu imagino que não venha travar o jogo. Então o que eu fiz? Instalei manualmente aqui, ou seja, instalei de forma padrão, apenas as armas e alguns veículos aqui. Então agora o que eu vou fazer? Vou jogar o GTA Sanos aqui, vou fazer algumas coisas no decorrer do jogo e analisar aqui, onde é que acontece o travamento, para eu tentar ter uma ideia de que modificação está travando. Então é isso, o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente testar o meu GTA aqui, para saber se ele vai travar. Não travou, não, o cachorro não fez nada, eu vou adicionar uma outra modificação. Enfim, o objetivo é descobrir qual é das modificações que eu tenho aqui no meu GTA Sanos, que está travando. Que seja as minhas, que seja as de outras pessoas, enfim. Eu preciso saber, porque eu não posso fazer gameplay aqui, obviamente, que para o meu canal, com o meu GTA, obviamente, travando, crachando. E eu sem saber o que está, obviamente, acontecendo. Então é isso, pessoal, está explicado, agora eu vou pegar o controle, girar de frente para o meu celular. Por que o GTA Sanos? Mas, mais uma vez, eu vou começar a jogar. Então vamos lá. Bom, pessoal, o meu GTA acaba de ser iniciado, ele agora vai ser carregado, para que eu possa, então, fazer todos os testes aqui, para descobrir o que está travando ou crachando o meu GTA Sanos. Vamos lá, então. Deixa eu começar o novo jogo. É lógico que eu vou ter que cortar aqui a frente scène, para que o gameplay aqui não fique enrolado, tá? Vamos cortar, então. Agora. Eu disse cortar agora. Agora sim foi, né, gente? Bom. É, tudo começa aqui, entendeu? Esses testes no qual eu vou fazer. Tudo que eu instalei, pessoal, a princípio, é aquilo que eu mencionei para vocês, tá? Já instalei o pacote de armas, certo? Instalei, é, meu pacote de veículos aqui, ou seja, alguns veículos, é claro. Deixei algumas modificações ativas aqui, tá? Isso começa do sol aqui, enfim. Então, o que acontece? Deixa eu pegar a Honda CG Titan 150 aqui, porque eu vou fazer o vídeo, entendeu? Ou seja, eu estou gravando este vídeo aqui na versão do SuperMod aqui 2.6. E aquela história, pessoal, acredito eu que esse travamento que eu estou tendo aqui no meu GTA Sanos, ou fechamento dele, que seja, está acontecendo, pessoal, com alguma modificação. E acredito eu que não é uma versão do SuperMod, porque é que nem eu falei. Eu testei outra versão do SuperMod aí, entendeu? E o travamento, o crachamento, seja lá o que for, aconteceu. Então, eu deixei somente algumas modificações instaladas. Se acaso o meu GTA Sanos travar no decorrer deste gameplay aqui, o que eu vou fazer? Procurar, é, desinstalar alguma modificação que contém aqui, certo? E aí, gravar um outro gameplay de teste. Então, deixa eu pegar o helicóptero aqui, pra que o meu sobrinho tire um aproveito, entendeu? Deste gameplay aqui. Ele adora helicópteros. Pessoal, olha só, prestem bem atenção no que eu vou falar pra vocês agora, tá? Na minha versão do SuperMod 2.6, eu fiz umas novas atualizações. E nele, pessoal, eu deixei muitos veículos que a gente não encontra no jogo, à disposições de vocês. Logo de cara, você está vendo esse caminhão aí, tá? Esse caminhão aí é o Duny Ride, tá? É o Duny Ride. Até onde eu me lembro, pessoal, a gente não encontra ele no game, tá? Então, eu deixei ele estacionado nesse ponto da cidade aqui, ok? Dá só uma visualizada aí. Eu não adicionei o pacote de árvores aqui, ou seja, a modificação das árvores, no qual eu, obviamente, estou quase terminando, né? Quase terminando de adicionar essas árvores aqui no meu GTA Saanas. Futuramente, vou fazer um pacote. Ou seja, eu vou fazer um pacote não. Bom, enfim, vou fazer um pacote, terminar ele, né? Mas o que eu vou fazer mesmo é um vídeo, entendeu? Mostrando pra vocês aí a divulgação dessas árvores que eu baixei para eu selecionar, é claro, e montar esse pacote de árvores. De árvores não, gente. Isso não é que eu estava. Você está atrapalhado demais? Esse pacote de árvores, tá? Me atrapalha aí um pouco aqui. Gente, aquele veículo está estacionado ali, ó, naquela casa ali, porque faz parte da modificação do SuperMod, tá? Então, esse veículo que está, ou seja, que está estacionado logo aqui, gente, é outro veículo difícil de se encontrar no jogo, tá? Mas aqui nesse pedaço aqui, gente, não é só esses dois veículos que eu falei pra vocês. Me atrapalhei um pouco na explicação das árvores aqui, mas tudo bem, gente, vamos seguir no vídeo aqui. Enquanto eu estou, obviamente, aqui falando pra vocês do que eu fiz na versão do SuperMod 2.6, vou, obviamente, aguardando aqui o momento em que o GTA San Andreas vai travar, ou vai crachar, seja lá o que for. Deixa eu me lembrar aonde eu estacionei, pessoal, um quadriciclo, tá? Eu sei que eu deixei ele estacionado em algum lugar aqui. Não me recordo. Ah, pessoal, me lembrei, foi atrás de uma das casas aqui, parece, e tal. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Vou ter que olhar, entendeu, gente? É, com muita atenção aqui pra me ver onde eu deixei o quadriciclo estacionado aqui. Não estou conseguindo visualizar ele, tá? Mas ele está por aqui. Bom, vamos sobrevoar mais um pouco aqui, e talvez eu consiga visualizar ele aqui no alto, né? Cadê, Geneilson, o quadriciclo, onde você deixou ele? Será que foi aqui embaixo? Gente, vamos lá. Vamos dar uma checada aqui embaixo. Não. Não estou conseguindo visualizar o quadriciclo aqui. Gente, agora, se eu não conseguir comprar o quadriciclo, eu sei que está por aqui, né, gente? Eu não me recordo de onde foi que eu deixei ele, tá? Mas ele vai estar por aqui. Vamos dar mais uma sobrevoada na área aqui. Gente, eu deixei ele em algum lugar. Vamos lá, Geneilson. Lembra aí onde foi que você deixou, tá? Talvez ele não apareça aqui agora, mas quando eu voltar aqui em outro momento, ele vai estar. Só pode ser isso, né, gente? Só pode ser isso. Vamos dar mais uma visualizada aqui. Ok? Vamos fazer assim. Não estou detectando ele aqui, nessa parte do mapa, né? Vou mostrar para vocês onde está o jetpack que eu deixei aqui, entendeu? Nessas montanhas aqui. Então, é aquela história, gente. Se vocês virem de carro aqui, vocês pegam essas estragazinhas aqui, ó. Tem uma rodovia logo ali do lado, tá? Vocês pegam ela, certo? Uma coisa é certa. Se vocês ficarem andando de carro, tá? Sobre essas ruazinhas. Ou seja, sobre essas estradas, pessoal, ó. Que tem aqui, logo ao lado da rodovia. Ah, deixa eu dar uma referência para vocês aqui, ó. Beleza? Vocês podem pegar essa daqui, ó. E seguir ela, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Tá vendo aí, ó? Aí vem aqui, ó. Gente, deixa eu olhar como é que está o combustível do helicóptero aqui, né? Porque eu, se não, eu não presto atenção aqui. De repente, a aeronave vai descer comigo aqui e vou levar. Obviamente que... Nossa, não, pera aí, pera aí. Vamos, aeronave. Vou ter que subir. Estou fazendo uma estacionada aqui, né, pessoal? Ou seja, uma aterrissagem muito louca nesse helicóptero aqui. Vamos lá. Pronto. Aqui é um ótimo local para minha aterrissar ele. Vamos lá, então, pegar o jetpack. Olha ele aqui dentro, gente. Dentro dessa casinha eu deixei, tá? O jetpack para vocês aqui, ó. Entendeu? Isso é possível agora no começo do jogo. Ou seja, você começou a jogar o seu GTA San Andreas, pegue um carro, uma aeronave, de preferência um helicóptero ali, né, gente? Vocês sabem onde eu peguei o helicóptero. Foi lá em frente àquela boate, tá? Aí vocês vêm aqui e conseguem o jetpack. Eu deixei esse jetpack, pessoal, em um outro local da cidade. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu tentar localizar aqui o quadriciclo. Mudou aqui o aspecto visual aqui do jogo, né? Por conta de que o jetpack entrou em algumas nuvens aqui no céu, tá? Ou seja, o CJ... Gente, tá uma coisa de louco. Eu não tô conseguindo encontrar, gente. Será que porventura eu teria modificado... Não, cara. Eu tenho certeza que eu deixei o quadriciclo aqui perto. E eu vou encontrar ele. De um jeito ou de outro. Vamos lá, CJ. Vamos lá. Vamos sobrevoar aqui. Vamos procurar o jetpack. Aliás, o jetpack não, né, gente? O jetpack eu já peguei. Cadê, Geneilson? Onde você deixou o quadriciclo, rapaz? Mostra pro pessoal onde foi que você deixou, homem. Você esqueceu o local exato. Aqui ele! Achei, achei! Achei o quadriciclo. Olha ele aqui, gente. Nossa! Pensei que eu não iria encontrar, não. Vamos fazer o seguinte? Vamos largar o jetpack e pegar, então, o quadriciclo. Olha, disparou até o alarme aqui, hein, gente? E ele tá cheinho de combustível. Olha só! Gente! Já chegou a polícia pra embaçar aqui, entendeu? Olha só! Olha só o Dodge Challenger já com mod no Improvédio Vehicle Feature. Gente, olha só! E por falar nisso, né, gente? O mod do Improvédio Vehicle Feature está em funcionamento aqui. Ô, ô! Faz isso não, doido! Você é louco, velho! Tá vendo? Não sabe dirigir aí o que que acontece, ó. Cara, eu não sei qual que é desse maluco. Eu encostei no carro dele e foi. Ah, não, gente. Olha o que é que esse cara tá fazendo. Seu polícia, dá licença que eu vou... Que eu vou cometer aqui um assassinato, tá? Deixa eu só pegar um engraçadinho aqui. Vem cá, Dodge Challenger! Você vai lá levar a bala no meio desse carão. Toma aí. Tentei até que fazer uma rima, né, gente? Opa! Que que foi? Parece que eu arrumei uma treta aqui, viu, gente? Que que tá pegando? Quem é que tá atirando em mim aqui? Opa! Corre! Entra aí dentro do carro, velho! Cadê o cara, meu? Olha só! Vem cá, Nalu! Deixa eu colocar Tupac aqui. Enquanto vocês... Enquanto vocês vêm aqui, encher o meu saco, tá? Dona! O atirar é na cara! Vem cá! Alguém mais quer vir aqui? Nossa, gente! A subida é doida! O cara não tem tração! Vamos lá, Nalu! Segundou, entendeu? Segundou, meu Deus! Ah, pronto! Arrumei treta com o polícia! Só que as fotos no carro estão trancadas! Policial! Tem dois bandidos atirando em mim e você vem passar aqui! O negócio é o seguinte! Nossa, gente! Eu não vou sair do carro! Porque o CJ vai levar atira aqui, vai morrer! E o seu barcaro aqui! Pera aí! Deixa eu pegar a garrafinha, pessoal! Que tá ali naquela casa, tá? E aquela história, pessoal! Não sei se esse GTA vai travar! Não sei ainda! É lógico! Tô tentando subir, né? Cadê a garrafinha? Cadê a garrafinha? Olha lá, ela! Deixa eu ir lá pegar! Depois eu vou voltar ali pra acertar as contas com aqueles caras! Bom, a Honda CG Titan não vai estar aqui porque ela substitui, obviamente, que a bicicleta, né? E a bicicleta a gente só pega uma única vez aqui no local! Ou então, a Honda CG Titan! Enfim! Cara, quando eu chegar lá, naquele local onde a negada tava, obviamente, que atirando no CJ, é certo que eles não vão estar mais lá! Ok? Então agora eu vou roubar um táxi! Vamos roubar um táxi aqui! Roubar não! Eu vou pegar um táxi! E de uma maneira bem... Êêêêê! Chegou o polícia logo agora! Mandou pra acertar aqui a porta! Fala, seu polícia! Quer andar em táxi? Ah, não! Você quer levar tiro, né? Vamos, CJ! O cara? Que piorou! Nossa! Arrumei uma encrensa com a polícia! Agora eu vou passar, porque o bicho vai pegar! Deixa eu pegar esse trilhinho que tá rolando ali, gente! Olha só! Cuidado aí, moça! Sai da frente! Pode que eu te dou um tupelo! Ô, louco! Tira o monstro! Sai daí, maluco! Ó, a polícia tá chegando! Eu falei que a polícia tá chegando! Tá nele? Ah, não vem não? Não! Olha ele aí, ó! Chegou o menino! Falou que vai me prender! Vem cá, prende eu aqui, maluco! Vem cá, ó! Prende eu aqui, ó! Toma! Gente! Deixa eu ali, pegar o outro jetpack que eu falei pra vocês, tá? Vai decorando aí, pessoal! Qual é a parte da cidade do qual eu vou mostrar pra vocês aqui, onde tá o jetpack que eu deixei no meu supermode, velho, são 2.6! Ó, vai andando aqui nessa rua, você vai se deparar com essas escadas aqui, gente, ó! Tá vendo aí, ó! Ah, seu policial! Vai tomar no meio do seu! Quer Deus? Eu vou xingar, ó! Eu tô com o pau! Toma! Você quer morrer, seu otário! Então fica aí pra levar a gente! Nossa Senhora! Vai, Cid! Pega o jetpack aí, ó! Tá logo aqui, gente! Subiu a escada, o jetpack tá aqui, ó! Beleza? Olha o jetpack aqui! Já peguei o jetpack, já caí bem em cima dele! E aí, polícia! Polícia, o que vocês querem, menino? Beleza! Vem cá então, ó! Vem encher o meu saco aqui, ó! Bom, gente! Eu só não sei onde é que eu vou encontrar outra estrelinha! Obviamente que pra mim, pegar aqui pra ver se esses policia vazam na minha cola! E até agora o GTA não travou! Assim eu espero, né, gente! Cara, eu vou ficar muito contente quando eu descobrir qual é esse mod que tá causando isso! Porque aí eu vou, é... Eu vou, é lógico, que consertar ele! Não sei! Eu vou adicionar, entendeu, gente? É... Alguns mods aqui, mas primeiro, pessoal! Eu vou jogar por várias vezes aqui! Entendeu? Eu não sei quando que vai... Eu falei pra vocês, pessoal, no... Cara, deixa eu ver... Onde é que eu fui... Onde foi que eu deixei aquele helicóptero? Tá aqui pertinho, tá? Opa! Vamos sobrevoar aqui! Olha ele aqui, olha ele aqui! Gente! Vamos, CJ! Sobe, sobe com o jetpack! Larga os policia pra lá! Desce aí, desce aí! Calmou? Prontinho! Tá tranquilo! Só não tá favorável, porque os policia tá enchendo o saco! Gente! Dá uma olhada nesse prédio aqui, ó! Pessoal, como eu não sei onde é que fica... Se bem que tem, né, pessoal? Os estúdios de gravação, entendeu? Da emissora de TV aqui de Los Santos, que é a San Andras News, tá? Eu sei onde é que fica o estúdio de gravação deles... Agora eu vou lá mostrar pra vocês onde fica... Mas eles não têm uma sede aqui, obviamente, que em Los Santos... Então eu peguei esse prédio aí... Tá, pessoal? Eu peguei esse prédio... E é lógico que fiz uma sede dele, tá? Nossa, gente! Deixa eu arrotar aqui, né? Bom, já foi! Eu fiz uma sede da... É... Da televisão aqui da San Andras News, né, pessoal? Fiz uma sede aqui... Só que o mod não tá instalado! Futuramente mostrarei pra vocês... Esse prédio aí com o banner... Ou então o layout, então, do San Andras News... Todas as vezes que você chegar nesse prédio aqui... É lógico que vocês vão encontrar este helicóptero... Deixa eu pegar ele aqui... Porque o meu sobrinho, Cássio, adora um helicóptero! Olha só, Cássio! O Titinho pegou pra você aqui, ó! Só pra fazer aquilo que você gosta... Entendeu que é meu Titinho, sobrevore com a cidade de helicóptero! Esse menino adora, gente, helicóptero! Já que eu estou em um helicóptero... É... Nessa parte da cidade, gente, olha só! Vou mostrar pra vocês aonde eu deixei... O helicóptero do... É... Do corpo de bombeiros, tá? Eu deixei ele bem aqui, gente! Pessoal, olha o mod que eu estou usando aqui... Onde deixa a cidade... Toda iluminada, entendeu? E uma coisa é certa, pessoal! Eu não sei se esse mod aqui também pode estar causando o travamento do meu GTA Saanas... Mas é aquela história... Estou aqui para descobrir, né? Então vamos continuar! Eu deixei um helicóptero aqui, gente! Estacionado bem aqui, ó! Deixa eu ver onde é que eu coloquei ele... Deixa eu ver... Para eu poder, então, mostrar pra vocês... Uai, Gideus! Cadê o helicóptero? Não estará aqui! Então, é aquela história, gente! Uma hora que eu voltar aqui, ele vai estar... Obviamente que é aqui agora... Deixa eu tentar... Me livrar da polícia... Porque... Eles estão atrás de mim! As suas estrelas estão ali até agora... Já sempre eu vou pegar uma estrela... Bom... Aliás... Vamos fazer assim... Vamos pegar ali... É... O Chrysler 3C... Que está estacionado... Entendeu? Lá no posto de gasolina, tá? Vou pegar ele... Gente... De primeiro vocês fazerem aquelas missões com as prostitutas... É... Com determinado veículo aí no jogo, tá? Eu substituí o veículo... Agora, com certeza, vocês vão precisar do Sentinel... Entendeu? Para, obviamente, fazer a missão de levar as prostitutas para fazer programas, tá? É isso... Cadê o posto de gasolina? Já liu... Está de noite... E eu não consigo visualizar o posto de gasolina... Deixa eu subir mais a aeronave aqui... Bom... Está nessa direção... Vamos para lá... Está nessa direção aqui... Vamos lá... Ok... Olha lá ele... Olha lá ele... Daqui eu já estou visualizando... Vai ter o Chrysler 300C... Que substitui o Sentinel... Bem aqui, ó... Vamos estacionar ele... É... Estacionar não... Vamos pousar esse helicóptero... Bem aqui em cima... Tá? Vamos pousar aqui em cima... Tá aí... Gente... O Chrysler 300C ainda não está instalado, né? Porque eu estou testando as modificações... Depois... Eu irei instalar de volta o Chrysler 300C... Então está aqui, gente... O Sentinel... Apareceu até o nome do... Espera aí... É o polícia que está vindo me prender aqui, gente... Olha só... Graças ao alarme do veículo... O polícia não conseguiu vir aqui me prender... E aí, polícia? Toma a bala você também, trouxa? Você não está vendo que eu está querendo me lembrar de vocês... Deixa eu colocar Tupac aqui... Pro... Tá aí... A Letri Rimmer... A música favorita... Do meu sobrinho... O braço... Olha o negócio desse... E aí, polícia? O que vocês querem? Está querendo prender o menino aqui, é? Vai não... Vai não... Eu vou mandar o pinote... Olha só... O cara sobe... Vai lá, polícia... Tente me prender então, seu trouxa... Você não quer prender? Toma aí, ó... Toma... Vem cá prender o garotinho aqui, ó... Vem cá... Gente... Vou me livrar desses policiadores... É só entrar aqui e pintar o carro... Ou então... O que que foi? O dinheiro não dá para pintar o carro... Ah não, gente... É brincadeira, hein... Mas tudo bem... Tem uma estrelinha ali, hein... Vou lá pegar a estrelinha... Pessoal... Esse veículo original aqui... Não está com moda... Ele não é de veículo... É difícil de usar o aparelho, genios... Nossa... Que melhora... Eu esqueci de frear o veículo... Entendeu? Se bem que ele... Passe imediato... Né, gente... Olha o carrinho ruim que freia esse... Vamos lá pegar a estrelinha... Dá licença... Essa polícia... Para de encher o meu saco... Eu vou pegar a estrelinha lá... Tá vendo, né... Oh, oh... Essa aqui, oh... Pronto... Despistei os polícia... Passado ali no beco... É isso que significa... A estrelinha posicionada ali... Que eu consegui... Despistar a polícia... Agora é o seguinte... Eu vou lá... No Glen Park... Ou no Park Inglês... Se achar o que você quiser entender aí... Tá... Vou ali pegar... É lógico que... A outra estrelinha... Não vai precisar pegar a estrelinha... Porque ela acabou de sumir... Bom... Sobre o som do Tupac... Eu vou testando aqui... Então... As minhas modificação... Para saber se ele não está... Travando meu GTA Sal... Saiu até rima de montão... Dá licença... Vagabundo... Dá licença... Eu vou estourar seu carro... Ó... Vou estourar... Que é para você não me atrapalhar mais... Ok? Aliás... É uma vagabunda... Eu vou passar isso por você... Ó... Toma aí... Para o carro... Para me atrapalhar ali de novo... Sua vaga... Toma aí... Toma aí... Toma aí... Vou pegar pneu em cima da bichinha... Gente... Vocês viram que eu pintei o curso agora? Toma aí... Ó... Dá licença... Eu disse... Tá licença... Ih... Ah não... Ah não... Caneios... Me arrumou uma preta... Com polícia... Bom... Vamos fazer o seguinte... Vamos dar um pinote... Nossa... Mas esses carros... Tá com uma linha... Entendeu... De... De funcionamento do veículo... Muito queimou aqui... Né gente... Deixa eu ver... Ah gente... Vamos aumentar que eu tô aqui ó... E pegar uma garrafinha que substitui o colete... Vem aqui ó... Ok... Vai vendo gente... Olha só... Tá atrás dessa moitinha aqui ó... Tá certo? Olha ela ali ó... Olha lá a garrafinha... Ela substitui o colete... Vamo lá... Peguei já... Ok... Peguei... Isso quer dizer que eu vou aguentar mais um pouquinho de tiro aqui... Bom... Quem vai aguentar não é eu... É o nosso CJ aqui né... Mas a gente tem uma mania de dizer... Para de atirar em mim... Pra lixar o meu saco aqui e tal... Se bem que é aquela história né... O CJ tá representando a gente aqui no jogo... Ô louco... Seu polícia... Qual que é a tua... Vagabundo? Vamo fazer o seguinte... Cê quer atirar em mim? Olha só... Que... Cambada de bundão... Os meus gangsters... Correndo do polícia... Isso é porque não tem nenhum armado aqui... Fala polícia... Olha o sol chegando aí ó... Já tá amanhecendo o dia e você enchendo o meu saco aqui cara... Bom... O que mais eu fiz? Coloquei umas florezinhas aqui... Pra quando o CJ vir encontrar a namorada dele... É lógico que ele encontrar o buquê de flores... Onde é que tá? Que eu me lembro... Tá atrás de um muro desse aqui né gente... Vamos ver então... Onde foi que eu coloquei... O buquê de flores... Vamos ver onde é que tá... Não tá aqui... Vamos pular o muro de volta... E encontrar o buquê de flor... Cadê? Cadê? Uai Junius... Cara... Você não sabe onde você deixou o buquê de flores cara... Vamos dar mais uma voltinha... Eu sei que eu deixei em algum lugar por aqui... Eu sei que eu deixei... Genius... Não tem nada aí... Será que... Não... Eu não tirei... Eu tenho quase certeza que eu não tirei... Vamos voltar ali... Pra gente dar uma... Expensionada... Tá? Aqui ó... O buquê de flor... Genius... Tá doido... Mas não tá né gente... Deixa eu pegar o buquezão aqui de flor... Pra vocês verem... Tá? Eu falei de flor... Mas a gente tem que falar aqui no... No... No plural né... Que nem diz o Cebolinha... Vamos falar no plural... Que é... Flores... Peguei o buquê de flores... E olha só... Mesmo sou o autor... Deste buquê de flor... Que eu fiz pra CJ né... Olha só que buquezão de flor... Bonito... Para o CJ... Levar para as namoradas aí gente... Nossa... Que buquezinho de flor... Mais michurunca... Aquele que a Rockstar Games fez... Tá gente... Que buquezinho de flor... Mais cachorro aquele lá... Agora com este daqui... Você vai com certeza... Agradar... As namoradas do CJ... Tá? Olha só o bichão... Como é bonito... Bom... Olha só... O Dodge tá aqui... Tá ali o Mustang... E eu vou pegar o Dodge... Você não tem dinheiro... Nem pra comprar uma camisa... Vai ter dinheiro... Pra comprar um Dodge... Vagabundo... Some daqui ladrão... Você fez... Foi roubar o carro rapaz... Você roubou o carro dos outros... E eu vou roubar ele de você... Ok? Deixa eu entrar aqui... Ah... Olha só quem vai passando ali... O polícia... Deixa eu colocar... Tupac Chacu... Espero que o Youtube... Não venha me solicitar... Entendeu? Pra mim... Remover o vídeo... Por causa das autorias... Do Tupac... Que tá tocando agora... Tá? Olha só... Olha só... Jéssica... Opa... Opa... Vou mostrar pra vocês... Que aqui pessoal... Tem outra garrafinha... Viu? Olha só... Em locais estratégicos... Viu gente? Tem uns locais no jogo assim... Pessoal... E aqui tá ó... A garrafinha... Que nem diz o meu sobrinho... Peguei... Ela substitui o colete... Tá? Lembraram pessoal? Eu falei pra vocês anteriormente... Pessoal... Até agora... O meu GTA não travou... Não crashou... É por isso que tô jogando até agora... Tá? Deixa eu aplicar aqui uma... É... O meu veículo... Pessoal... Esse... 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 Dodge Challenger aqui... Ele não é de minha autoria... Eu ainda não fiz... Eu ainda não fiz o vídeo... O oficial dele... Com o mod do... Proved... Veículo... Tá? Eu não fiz... O... Entendeu? É... O vídeo oficial dele... Mas ele não é de minha autoria... Tudo que eu fiz nele... Foi diminuir... O alto grau... De tamanho... Da textura dele... Eu dei uma... Cromada nessas rodas dele aqui... Pra ficar mais bonito... É claro... Eu introduzi nele aqui... O mod do... Proved... Veículo... Features... Tá? E é isso... Tá funcionando direitinho... Eu não coloquei a disposição... É... A disposições de vocês aí... Ainda para download... Mas quando... Com certeza... Eu fazer... Deixa eu só acender as luzes dele aqui... Gente... Só pra vocês verem que maravilha... Esse mod do... Proved... Vou acender todas as luzes... Olha só... Ó... Shhh... Vai... Vamos lá... Viu... Motherfucker... Gente... É... Tá com todas as luzes acesas aí... Tá? Olha só o farol de milha... Aceso... Individualmente... Ó gente... Farol de milha... Tá vendo aí... Maravilha... Gente... Olha as setas... As setas frontais aqui... Seta na direita... Seta na esquerda... Beleza... Tem nele aqui... Ó... As luzes de freio também... Olha a luz de ré... Gente... Que bonito... Ó... Olha a luz de ré funcionando... Ó... Tá vendo aí... Lindo... 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 É isso... Gente... Logo logo... Eu vou fazer... O vídeo oficial... Divulgando... Este... Dodge Challenger... Entendeu? 2009... Aqui no canal... Mas... Eu preciso... Então... Descobrir... Anteriormente... Qual é o mod... Que tá travando... Meu GTA San Andreas... Outra coisa... Pessoal... Eu não acabo de falar... E o pessoal... Fala assim... Genilson... Você fala muito... É claro... É minha especialidade... É falar muito mesmo... Ainda mais... Quando eu estou apresentando... Alguma coisa... Tá aqui... As lanchonetes... Da... Pizza Hut... Que agora está... Com seu formato... Original... Aqui no jogo... Pra quem já viu... Essa lanchonete aqui... Em outros vídeos... Meu... É aquela história... Bom... Tá beleza... Então pessoal... Deixa eu girar a minha cadeira... Novamente... Para que... Eu possa ficar de frente... Que para o meu celular... Porque... Mais um vídeo... Aqui no estúdio... Improviso... Novamente... Eu vou gravar... Melhor dizendo... Ô... Não é gravar não... Cara... Você errou... Não pode não... Agora... É para que mais um vídeo... Aqui no estúdio... Improviso... Eu possa terminar... Ou acabar... Enfim... O meu bordão... Acabou dando o que errado... Agora... Pessoal... É o seguinte... Vou ficar aqui... Nesta... Nesta primeira parte... Tá... Ou seja... Na primeira... É... Parte do vídeo aqui... Onde eu estou... Obviamente... Aqui... Testando meu GTA... Para ver se eu descubro... O motivo... E a causa... É... Do fechamento... Do travamento dele... Que que acontece... Deu... Uma hora... De gravação... Total... Ou seja... Quase que uma hora... Só de vídeo... De gameplay... Aqui... Fazendo os testes... Tá... Então eu resolvi... Cortar este vídeo... Em duas partes... Tá... E aquela história... O vídeo... Tá bom demais... Pessoal... E aquela história... Na segunda parte... Vai estar melhor ainda... Porque vocês vai ver... Eu um pouco... Meio que... É... Descontraído... Né... Pessoal... No game... E apresentando... Para vocês... É... As demais... Modificações... No Supermode... Versão... 2.6... Então gente... Vou deixar o link... Aqui embaixo... Na descrição... De vídeo... Da segunda parte... Para que vocês possam ver... Agora mesmo... Aqui no vídeo... Ou seja... Aqui no Youtube... Ou então... Ver depois... Tá... Vai... É... Vai não... Eu vou... Obviamente que... É... Fazer a terceira parte do vídeo... Porque... Até onde eu sei pessoal... Ele travou... Tá... Eu vou falar para vocês... Entendeu... Na segunda parte do vídeo... Em que momento... Que travou... Onde foi... E tal... E uma coisa é certa... Vai rolar... A terceira parte... Sim... Então... Beleza pessoal... Vou finalizar o vídeo aqui... E aquela história... O link na segunda parte... Tá na descrição... Dá um like aí... Se inscreve no canal... Para que eu possa conseguir... Um dia... Alcançar a marca... Dos seis pretos... No canal... Se bem que... Eu estou ganhando inscrições... Demais... Todo dia aqui... Cara... É... Muitos inscritos... Que eu estou ganhando... Alcançarei... Esses 100 mil inscritos aí... Entendeu... É... Logo logo... É tudo uma questão de tempo... Bom... Vamos fazer o seguinte... Deixa eu girar aqui... A minha cadeira de frente... Para o PC... Porque muita coisa... Eu ainda tenho que fazer... Tá aí o link na descrição... Ok... Fui...